A chinela vai cantar, o pau vai quebrar, vamos ver que ela vai brilhar, é a sétima agora? Calma, buguei. Cabelão, cabelão, o que? O que, Sabucão? Começou, ai papai que delícia, vamos embora. Esse overlay ficou bom né, porque as vezes não dá pra ver. Essa vermelha faz o pé, cabelão, com essa ilha aqui completamente livre praticamente. É isso, só tem uma das equipes ali na frente. Mano, vai lá a KL e morrer pra pain de novo. Dá aqui um dos caras, vai lá. Tá um pouco mais à frente, vamos ver como é que vai ser essa loucura aí da rapaziada faz o pé, que já consegue capitalizar, primeira bate pra cima do menino. Eita, peraí, peraí cabelão James. E olha só nós, chegando em estação, pra cima do STG e já vai capitalizando a bate pra cima do Nazarinho. O problema é que tem uma navia ainda por aqui, Sabucão, e atualmente é a líder de abates nessa partida. Então é um merda de loot, né? É isso, com o Fubuki. E o Kaoan só pra levantar eles. É, é caldeiro, né? Kaoan fica sempre pra levantar e eles vão um chapaquinho, velho. Não para, né cabelão? Tá cruzando uma ponteira. É, verdadeiro o Zenbolt, né? Tá um velocista essa lenda aí. Cabelão, o Zenbolt corre em qual velocidade? 40 km por hora. Dá mais. Mais? Que isso? É um guepardo? É o quê? Não, top speed ali, acho que ele bate mais de 40. Mais de 40 km por hora? Você é doido, cara. Ave Maria. Um ser humano normal, como eu. Não, não, Kaoan, tá ali. Vai dar um sprint de 20 km por hora e vai infartar. Você é louco. Você é louco, amassada na boca. Mais de 40 km por hora? Isso é loucura, não é bom? Tá voltando pra loja. Doideira, doideira. Impressionante. Ó, dois abates aqui na mão da Noize. E vamos embora. Vê que fala e salva o Bagno ali. Bota de volta o companheiro. O que foi que você tá indo aí? Imagina no capote a 40 km por hora. Nossa senhora. Imagina aquela pista lá toda áspera. É doido, cara. Ai, dá até um negocinho aí. Filé, milanesa. Cabelão, vou falar. Sacola e Next. Flá Medellín caindo agora. É um abraço, tá? O Flá Medellín, pra voltar pra disputar o título, tem que mandar um buia. Um buia com 12, 15, 18 abates aqui. Enquanto isso, Paris. Galera da Cartel Sur, trocando com o F99. Alô, F99, hein? Hoje também muito abaixo do esperado do nosso padrão F99 de qualidade, hein? Vamos ver o que eles prometem ainda. Tem lá Copa esse ano pra fechar o... Andréuzinho, obrigado pessoal, Nato. Obrigado pelo sub. E a Loma Bruzeira, tamo junto. Um abraço pra ele. O homem que... Doutrina sempre, né? É. No Bru, aí um abraço especial pra ele. Que... Vamos falar que não tem nada de carregar o cenário, mas que o homem... O que o homem faz pelo jogo não tá escrito, né, Cabelo? Porque ele tá vivendo também, Samu Calma, ele não tá vivendo bastante. Não, mas aí ele tem que viver pra compensar, entendeu? É isso. Tem que ter equilíbrio, né? Não é só trabalhar. O que o cara é muito estresse. É. No Bru, libera a loja. Tem que curtir um pouquinho a mais. Lá na farofa ele... Quando não? Quando ele não causa um pouquinho, né? Ah, é o homem, pô. Peguei, já. Já peguei. Calma lá, por que isso? Já peguei. Peguei, já. Já peguei. Peguei. Deixa o homem viver. Já peguei. Deixa o homem viver. Ei, Tarou Bruzeira, tamo junto! O homem! Vamos com o Turzinho na telinha pra vocês. E eles estão cheios de dinheiro, né? Cabelo, e o curioso é, Samu, não tá o melhor time do mundo. Também não tá o melhor time da partida, mas que mudou, mudou. Não, é legal ver que pelo menos eles conseguiram se habituar, né? Era uma missão muito difícil, porque a equipe da Nóis tem quatro jogadores e era... Parece que eles se acostumaram a jogar ali, acharam um termo ali, né, velho? É um estilo de jogo que eles estão habituados. Então, numa grande final de Liga das Américas, tem que mudar um jogador. Isso que é uma peça-chave, importantíssima. Que tá desfalcado, que começou o combate jogando ali não tão bem, teve que chamar o Cauã. O Cauã também é um jogador veterano, que tem uma história absurda. É um jogador muito forte, mas não tava treinando com a equipe da Nóis. Então, é muito interessante ver eles conseguirem acertar esse jogo. Mano, e a porra da Cente fecha na pele ainda, velho. Então, nessa reta final, conseguindo controlar e até mesmo buscar o top 2 com 10 abates na partida passada. É isso. Estão mais confiantes, estão jogando um pouco mais soltos. É louco, tá com culpa na rua, velho. Tem muito jogo pela frente, então eles podem ultrapassar algumas colocações até mesmo e encostar um pouco mais no nosso top 4 da tabela, certo? O cabelão vai estourar a Crias e a JF. Vai morrer! Chegando muito, mas muito forte pra esse endgame também. Rota de colisão com a equipe dos Crias, que aparentemente só tem o último jogador. Se não me engano, era o Ricon que tinha ficado ali pra poder fazer a recuperação. Na verdade, é o Jotinha. O Jotinha é o último jogador que tem a missão de fazer a recuperação. Já expultou a rapaziada da nós e será que vai fluir a trocação? Meu Deus, Turzinho, olha pra trás, filho da... Ele é louco, ele é louco, ele é louco! Olha pra trás! Já subiu o gelo e tomou! Não é possível. Ele foi querer meter essa aqui, velho. Ele correu ali como se não tivesse amanhã. É, acontece na melhor família, né? Top 6 pra equipe dos Crias, top 5 liberado e olha só Flamendeirinho. Já são 12 abates participando desse top 5 final. Não sei, Samucão, será que rola a recuperação da Flamendeirinho nessa partida? Vamos ver, vamos ver. Next. Cravou, expultou o Paris ali. Conhece o Charles de Gaulle? Não, quem é esse? No aeroporto lá de Paris. É mesmo? É. Olha só, que isso. E a nós e mais um abate pros caras, hein? Flamendeirinho mudou esse cabelão. Acessor traz os jogadores de volta. Mais um pra Flamendeirinho. Vai somando, só que agora a Dante vai fazer falta. O Tchaman pode voltar pra partida. Sacolinha no chão. O Next vai salvando todo mundo. Situação tanto quanto delicada. Neste exato momento, o Gás castiga. E aí, situação já... E aí, complicou. É, pra Flamendeirinho ali. Pelo amor de Deus, irmão. Do Gás, né? E a recuperação fica quase que impossível de ser feita. Vamos ver. É isso, Cartão. O Sua ainda cai na quinta colocação, deixando o contato. O quadro liberado. Nós chegando forte nesse endgame. E vai estartando trocação contra a Faz o P. São Paulo? É, o quarto de esquadro, tá todo mundo da Faz o P de pé. Calma, calma, calma. Você tá no montalho, irmão. Calma. Boa, Greg. Boa. Foi o primeiro pro chão. Amassar! Olê, 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 olê. Eita, papai. A P vai morrer. Por enquanto, a vantagem é da noite. O Lá, a Dois, vai matar. Olê, 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 olê. A Dois é outro time, cabelão. Filha da Ruta, sai de trás da arma, caralho. Tá jogando ranqueada? Porra. É, chegaram. E tão causando uma esperança de partida. Voltando com muita força e ainda sonhando, Samucão. Vai saber se vem aí uma maré de boa sorte pra equipe da nós. Eles conseguem aí arrebentar nas duas, nas últimas ganas e talvez buscar esse título. E o Lúcio vai ficar aqui, Samucão. Ninguém viu o Lúcio, meu Deus do céu. Os caras ficaram no top 4 aqui com oito que, mano. Top 3, mano. Ninguém viu ele, mano. Essa mochila rosa, velho. É isso. Não é possível, mano. Eu sou um fantasminha. Ninguém tá vendo o cara com essa porra rosa atrás dele, cara. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. E olha o turma também arrebentando, Samucão. É isso, mano. Mandando mais um adversário pro chão. Confirma. Deita de novo. Não deixa salvar. Chega do lado do Fubuki. O Lúcio é só roubando. Olha o Lúcio roubando. O Lúcio tá roubando todos os abates. Agora foi espotado. AKR. AKR tá ali no pixel perfeito. Vai se matar pro gai? O Lúcio falou, não vou dar abate pra ninguém. Ninguém vai me matar. Eu vou ficar por aqui. Você merece tudo de ruim no Free Fire. E vem a grande pro seu primeiro Booyah. Confirma a eliminação. Viram 4x1. O sacola. Rapaz, o que essa noise está querendo? É, nós vamos ver. Você é louco, cabelão. Samucão, eu acho que dá pra sonhar, hein? Ah, faz o pick e não quer deixar, né? Sacolinha, sacolinha, cercado. Não quer entregar a eliminação. 17 abates. Puta que pariu. Oi, na conta. O time despalcado. A gente ganha a Booyah ainda, velho. O time despalcado. Não que o Calano seja bom. Não é isso. Não é isso. E tá fazendo muito, mas muito barulho por aqui. E tá fazendo muito, mas muito barulho por aqui.